Música Estamos aqui Engagando os bags Aí ó Não falta um só E aqui é o final da carreira Aí eu engato o bag aqui E o menino leva pra lá Cês poucos Ah é esse aqui agora? Olha meu Mas cortou? Espera aí Ah pera aí Foi Foi Vai, vai, vai Ah sim, que daí ele nos volta Ah sim, você vai acabar com o dia Que tal? Não tem que me torna Com a danada Ah, tá aí É, 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 é A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.